Vídeo de hoje no Rods Online, e aí meu amigo Rodrigo Schelza, vamos falar sobre mais um clássico do Iron Maiden, Killers! Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, por favor, cara, vai lá, já se inscreve. E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Hoje eu e o Rodrigão vamos falar sobre Iron Maiden, Killers, que esta semana completou 40 anos. E aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse clássico aí do Iron Maiden, que na verdade é o segundo álbum de estúdio. Ele foi gravado entre novembro de 1980 e janeiro de 1981, e ele foi lançado no dia 2 de fevereiro de 1981, conta com aproximadamente 41 minutos de duração, tem 11 faixas, e é produzido pelo veterano e já falecido, faleceu recentemente também, o Martin Birch, que produziu aí os primeiros álbuns do Iron Maiden, vários álbuns clássicos. Rodrigão, fale-me aí sobre Iron Maiden Killers. Vamos lá, o Iron Maiden Killers, ele saiu dia 2 de fevereiro de 1981, no Reino Unido, pela EMI, né? E ele saiu dia 6 de junho de 81, nos Estados Unidos, pela Capitol Records, tá? Esse disco é o álbum de estreia do Adrian Smith, né? Ele entrou na banda logo após o término do Urchin, né? Que era a sua banda, que era a banda dele anterior, que ele tocava guitarra e cantava. Gravaram dois discos, por sinal, muito bons, recentemente lançados em CD aqui no Brasil. E é o primeiro do produtor Martin Birch, no próprio Iron Maiden, tá? O Martin Birch vale... Ô, Rodrigão, ele é o primeiro do Martin Birch, é o primeiro do Adrian Smith, e é o último... O Martin Birch, ele ficou no Iron Maiden de 81 a 1992, ele foi produtor de todos os discos do Iron Maiden, até o Firofedá, quando ele decidiu se aposentar, né? Também é o, como o Rodrigo falou, é o último com o Paul Diano, né? Que foi saído, né? Da atitude dele totalmente louca, com problemas, né? Já conhecidos com cocaína e bebidas alcoólicas, né? Tava quase botando platina no nariz. Exatamente. E com relação às músicas, cara, com exceção de Mothers in the Rule Morgue e Prodigal Suns, todas elas já haviam sido compostas anteriormente, tá? Mas elas nunca foram gravadas. O álbum quase... O álbum quase todo é composto pelo Steve Harris, tá? Exceto o Keys, que tem o próprio Paul Diano como co-compositor, né? E a Twilight Zone, que tá acreditada também pro Dave Murray. Pro Dave Murray, é. Rodrigão, a gente teve aí nesse Iron Maiden Killers, a gente teve dois singles, que foi a Twilight Zone e a Purgatory. Exatamente. Exatamente. E a faixa Royal Child foi a única que foi tocada regularmente em todos os shows da banda naquela turnê lá. Exatamente. E foi até posteriormente, né? Ela é a música mais lembrada do álbum até hoje pela banda, né? Tem uma coisa interessante, cara. A primeira faixa do disco, né? Que na verdade é uma introdução, né? The Eyes of March. The Eyes of March. Ela é praticamente idêntica a uma música desse disco aqui, ó. Head On. Esse é um disco do Samson, né? Samson. Esse disco é de 1980, tá? Ele é o primeiro disco do Bruce Dickinson no Samson, né? E essa faixa, que é idêntica, ela se chama Thunderbust. Ela é a faixa número 6 do álbum, né? Essa música foi composta pelo baterista do Samson, o Thunderstick, que é esse cara aqui da capa. E o Steve Harris em 77, porque o Thunderstick foi baterista do Iron Maiden em 1977. Então, eles fizeram essa música juntos, né? E o Steve Harris, inclusive, nesse disco, ele é acreditado na música, tá? E aí, ele regravou ela, né? E rearranjou com pequenos detalhes no Killers, como The Eyes of March. Esse disco, inclusive, é o primeiro disco do Bruce Dickinson no Samson. Ele foi recentemente também lançado aqui em CD. Todos os discos do Bruce Dickinson no Samson, na época, ele chamava Bruce Dickinson, era Bruce Bruce, né? Foi o Brasil em CD, vale a pena dar uma conferida aí nas lojas aí. Agora, Rodrigão, falando em CD, eu gostaria que você mostrasse aí a sua cópia aí do Killers. Essa aqui é a minha cópia da Castle Records, né? Cópia autografada. Ela tá autografada pelo Paul Diano, pelo Steve Harris e pelo Adrian Smith. Sensacional. Paul Diano. Sensacional. Deixa eu ampliar aqui, peraí. Esse aqui é o autógrafo do Paul Diano. Esse aqui é o autógrafo do Steve Harris, né? Dá pra ver um tipo um S aqui, né? E esse aqui é o autógrafo do Adrian Smith. Sensacional. Essa aqui é uma versão muito legal, porque a versão da EMI dupla, desses CDs duplos, né? Do Iron Maiden. Eles vêm com músicas diferentes. Gente, essa edição aqui da Castle, cara, ela vem com oito músicas, né? Tem a Woman Uniform, né? Tem a Inveja. Essa versão aqui, Rodrigão? Não, não, não. Essa é a versão da Castle original. Pô, cara, eu sou ruim pra caramba de acertar a câmera. E ela vem com a... Ela vem com, além dessas oito músicas, exatamente, são duas de estúdio e o restante, que são seis músicas ao vivo, que na verdade é o Made in Japan. Inclusive, o Made in Japan, ele saiu em CD, bootleg, o show completo, né? Mas na versão original que foi lançada pela banda em vinil, são essas seis músicas que saíram de bônus na versão da Castle, tá? Não confundo. Não é a EMI, é da Castle. Tá aqui, ó. O Rodrigão falou do Made in Japan. E aí, Rodrigão, já que a gente falou do... A gente já falou dos singles, a gente tem aí o Twilight Zone e o Purgatory. Aqui. Bem legal. Eu adoro essa música Purgatory, por sinal. Sensacional. Aliás, o Killers é uma... Aquele dia eu brinquei com o Claudinho, que o Bruce Dixon tinha que regravar, mas isso aqui é impecável, né, cara? Deixa eu só fazer uma correçãozinha, desculpa, cara. Desse disco bônus, eu disse que são seis músicas ao vivo do Made in Japan. Não são, são cinco, tá? A Phantom of the Opera é um B-side gravado no Marquee Club em Londres. E a Running Free, Remember Tomorrow, Rough Child, Killers e Innocent Exile são do Made in Japan. Ah, sim, porque são só cinco faixas aqui, né? São cinco músicas, é verdade. São duas de estúdio, uma do Marquee e as outras cinco são do Made in Japan. Muito bom. Bom, e aí, conforme o Rodrigão já falou, ele é o único álbum do Iron Maiden a contar com duas... Aliás, ele é o único álbum do Iron que ele foi escrito quase que exclusivamente pelo Steve Harris e que conta com duas faixas instrumentais. Correto? Exatamente, exatamente. Rodrigão, então vamos falar aí da... Vamos fazer um faixa-faixa. Vamos falar aí do faixa-faixa? Vamos embora, vamos embora. Já começa com aquela introduçãozinha aí que você já falou aí que ela foi ali uma... Foi inspirada... Vamos colocar assim, que ela foi inspirada ali na... É, é uma colaboração da Thunderbust, né? Que eles fizeram em 77, ele e o Thunderstick, que é o Batera. Pô, gente, uma introdução clássica do Iron Maiden. Sim. Rough Child, talvez o maior clássico do disco. Sensacional, sensacional. A gente conversou, ela é lembrada até hoje nos setlistes da banda, né? Tem uma entrada de baixo e batera, um groove que é clássico, né? Aliás, vamos combinar, né? Esse disco, ele devia se chamar Iron Maiden, não Killers, né? Devia se chamar Iron Maiden Steve Harris, né? As linhas de baixo do Steve Harris nesse disco são inspiradíssimas. Pra mim, é a melhor performance dele, as melhores linhas de baixo que ele criou na história do Iron Maiden. Você acha o Killers melhor que o Debut? Cara, essa palavra é muito safada, né, cara? Cara, eu acho, sinceramente eu acho. Inclusive, o Killers é o meu disco favorito do Iron Maiden, tá? Eu gosto muito do primeiro, mas eu acho que esse disco, ele tem... As músicas do primeiro são tão boas quanto as do segundo, tem até mais clássico o primeiro do que esse. Mas eu acho que mostra um amadurecimento muito maior na banda. Eu acho que o Adrian Smith, cara, é um dos guitarristas mais refinados do heavy metal. Ele caiu como uma uva na banda, né, cara? A sonora dele, e o contraponto que ele faz com o Dave Murray, que é um solo mais rápido, e o solo dele é um solo mais melódico, aquele solo cantado, né? Ele compõe exatamente nota por nota os solos, né? Tanto é que ao vivo, a regularidade dele ao vivo é absurda. Ele toca igualzinho nota por nota. E, cara, na verdade, esse disco, além do que, tem a produção do Martin Burst, que pra mim é o maior produtor de heavy metal que já surgiu na face da terra, né? Então, acho que isso aí caiu... Ali você tem a noção da coisa que ela juntou de uma forma, né? E é uma força que seguiu durante anos. Lógico, sem o Paul de Ano, mas o embrião, né, a casca do Iron Maiden já tava sendo montada ali, já tava sendo fechada ali. Rodrigão, você não acha que a banda, o Steve Harris, que é o manda-chuva da banda, ele não acabou deixando um pouco o Killers de lado ao longo dos anos, não? Olha, eu acho que sim. Na verdade, sim, o Iron Maiden, a gente sabe que é uma banda que... Eu acho que é uma banda que, em termos de set list, de shows, ela inova muito pouco, né? É uma banda que tem uma geografia muito grande, é uma sequência de álbuns muito bons, né? Então fica muito difícil você deixar certas músicas e subir e fazer um set de lado B. Assim, ele incluía... Eu acho que também tem a questão do próprio Bruce Dickinson, né, cara? Não ser muito fã... Eu te fiz essa pergunta agora só porque a gente tá falando do Killers. Mas a gente, em breve, nós iremos fazer a discografia do Iron, mas vamos fazer só até o Brave New World, né, cara? Só até o Brave New World. Eu, por mim, nem fazia o Brave New World, parava no Virtual Eleven. Mas a gente vai fazer... Em breve, a gente vai fazer a discografia do Iron Maiden, aí a gente vai falar com mais detalhes. Hoje é mais pra gente prestar essa homenagem aí ao Killers, né, que tá fazendo 40 anos. Aí a gente não podia deixar passar batido, mas a gente vai comentar aí com mais detalhes essas questões todas aí. E aí depois a gente tem Murders in the Rue Morgue. Isso, exatamente. Só um detalhe. O Iron Maiden revisitou esse disco, né, revisitou o passado, né, do que eu digo, Peace of Mind pra trás, né, numa turnê em 2005, se não me engano, quando eles lançaram aquele DVD The Early Years, que é um DVD que passa... É um documentário passando o início do Iron Maiden até o Peace of Mind. Então eles tocaram bastante música desse disco, né. Eles tocaram Rough Child, Mudders in the Rue Morgue, Another Life, eu acho que, se não me engano, tocaram Killers. Mudders in the Rue Morgue, né, é uma letra baseada no livro do Edgar Allan Poe, né, uma cacetada, né. Era uma cacetada, né, pressão total, segue a pressão do disco, né. Ele começa com aquela coisa bem lenta, tal, aquele fraseado do Steve Harris no baixo, e depois quando entra aquela virada rápida, aí o pautora, e tem todos os elementos que a gente já conhece aí na música, né. Rodrigão, antes de você seguir comentando as músicas, deixa eu só passar outra informação aqui, que eu acho que é interessante também. É óbvio, a ilustração de capa é do Derek Riggs também, que ficou na banda aí até o até o Fear of the Dark, né. O Fear of the Dark já não é ele, né. E aí, outra informação legal também, são em relação às vendas do Killers. E aí a gente teve disco de ouro na Suécia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. E no Canadá, ele foi álbum de platina. É óbvio que as vendas, elas vão variando aí de país para país, porque não é usado o mesmo número de cópias vendidas para cada país. Mas é importante frisar que a banda alcançou essas marcas aí com a venda de Killers. Vamos seguir, Rodrigão. Aí a gente tem Another Life. Exatamente. Another Life, ela tem uma entrada, aquela entrada bem cadenciada, né, um riff com bastante groove, aquela entrada bem cavalgada, né. E aí depois ela volta para a cacetada. Eu gosto muito do groove dessa música feita pelo Clive Burr, né. Muito legal. Aí nós temos depois, na sequência. Temos a instrumental de Indiscan, né. Exatamente. Muito legal, que ela entra... Também uma... Bem cavalgada, no modelo de Transilvânia, no modelo das instrumentais que o Iron Maiden fazia muito naquela época. Aí a gente vem depois com Innocent Exile e Killers. Espetacular, mas as minhas favoritas. Aí seguindo, a gente tem Prodigal Sun. Ah, só lembrando que a Killers é contribuição do Steve Harris e do Paul Diano. Exatamente, exatamente. Killers é também um... Eu acho que é considerado um clássico, tá. É uma música clássica do álbum. Pô, vale os agudos do Paul Diano, né. Quando a música, ela vai... Ela começa bem densa, assim, pra baixo e tal. Depois... E aí quando entra a guitarra, que ele sobe junto com o agudo. Cara, sensacional. Aliás, o Paul Diano, nesses dois discursos do Iron Maiden, tá cantando muito, né, cara. A qualidade vocal dele é absurda, né. É, Twilight Zone, outro instrumental também, muito legal. Uma música legal. Eu gosto mais da Gigi Scam, mas também é um instrumental bacana. Era uma marca muito forte na época, esses instrumentais no Iron Maiden. E a Twilight Zone, contribuição do Dave Murray. Exatamente. Temos a Prodigal Sun, que é uma música diferente, né. Bastante diferente. Inclusive, é uma das músicas que foi composta depois do álbum, né. Depois que eles decidiram compor o álbum, gravar o álbum. Ela foi feita depois. Ela é bem diferente, né. Ela tem uma pegada, tipo uma balada meio folk, tem muito violão e tudo. Mas é uma música que vai crescendo ao longo do tempo. Eu gosto muito das mudanças que o Paul D'Anno faz. Ele mostra ele cantando bem suave, né. Há exemplos de Remember Tomorrow, Strange World, do primeiro disco. Eu gosto muito dessa voz do Paul D'Anno pra balada, que ele utiliza pra balada. E aí, é uma música bem marcante. Ela tem mais de seis minutos, né. Uma música grande, né. Pros padrões do Iron Maiden na época, né. Hoje em dia, se for seis minutos, a música é curta, né. E, cara, eu gosto bastante. Ela é bem diferente do restante do disco. Bem diferente da pegada do Iron Maiden na época. Mas ela é uma música muito boa. E aí, a gente fecha com a Purgatory e com a Drifter, né. Purgatory. Como eu já falei, a Purgatory é... single, né. Aliás, um baita desenho maneiro. maneiríssimo, né. Os desenhos dessa época são espetaculares. É. E aí, a gente falou aí da Twilight Zone, mas, mais uma vez aí, mostrando aí o single. Certo? Exatamente. A Purgatory, cara, ela é uma música muito boa, ela é muito rápida, né. Ela, ela... Pô, e tem os agudos do Paul D'Anno também, que são muito legais. Inclusive, é uma música que o Paul D'Anno dificilmente toca ela hoje em dia, né. Mas é uma música muito boa, muito rápida também. É uma das minhas favoritas do álbum. Rodrigão, e assim, nós fechamos aí essa pequena homenagem aos 40 anos de Killers. Rodrigão, mantendo a nossa tradição, que nota você dá para... Bom, é o seu álbum preferido. Eu sei que você vai dar cinco estrelas, eu vou dar quatro estrelas. Eu acho um descasso também. Não é o meu preferido, mas eu acho um descasso. Quatro estrelas para Iron Maiden Killers, 40 anos. Certo? Bom, e esse aí foi o nosso pequeno... A nossa pequena homenagem aí aos 40 anos de Iron Maiden Killers. Completos agora em fevereiro de 2021. Rodrigão, mais uma vez aí, agradecendo aí a sua parceria. E voltamos no próximo. Lembrando que, se você não conhecia o canal, por favor, se inscreva. E você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E a gente se vê no próximo. Um abraço a todos. Valeu! E a gente se vê no próximo.